Ralliseiros desbravaram trilhas a mais de 1.800 metros de altitude na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão. Foi a final do Mitsubishi Motorsports. Veja como foi. As trilhas de Campos do Jordão em São Paulo foram palco da última etapa da temporada 2016 do Mitsubishi Motorsports. Os participantes passaram por trilhas da Serra da Mantiqueira em um trajeto que chegou a mais de 1.800 metros de altitude. Largando do centro de Campos do Jordão, os participantes colocaram seus 4x4 da Mitsubishi à prova em trilhas nos municípios mineiros de Itajubá, Piranga Sul e Brasópolis, além de São Bento do Sapucaí, no interior paulista. Quem participou da categoria Turismo Light em Campos do Jordão foi o ator Murilo Benício, que percorreu 140 quilômetros de trilhas com a nova L200 Triton Sport, lançada no Salão do Automóvel de São Paulo 2016. Na categoria Turismo Light, quem ficou com o lugar mais alto do pódio foi a dupla Marco Antônio e Felipe Gonçalves. Essa foi a primeira vitória da dupla no Motorsports. Eles acharam a prova bastante desafiadora, principalmente para o piloto, mas no final tudo deu certo. Além da diversão, eles conquistaram a vitória. Já na categoria Turismo, quem levou o troféu de primeiro colocado da etapa foi o Guilherme Gray, que competiu ao lado do navegador Ariel Fonseca. Eles também confirmaram que a prova exigiu bastante do piloto, uma vez que eles passaram por vários trechos escorregadios, com o piloto e carro Pajero respondendo bem nessas situações. Os grandes campeões da temporada na categoria Turismo foram Pedro Júnior de Oliveira e Alessandro Bom Sucesso da Silva, que ganharam duas etapas durante o ano, mas ficaram no pódio em quase todas as outras. Essa regularidade e o bom trabalho que desenvolveram como piloto e navegador fizeram toda a diferença. Na próxima temporada, eles participarão das categorias Graduados, enfrentando os competidores mais experientes do Rally. Na categoria Graduados, vitória da dupla de Otávio e Alan Enns, que venceram tanto a etapa quanto o campeonato. Para os dois, a prova de Campos do Jordão foi especial, já que nela eles conquistaram o tricampeonato e ano que vem partem para a busca do Tetra.